Em uma época não muito distante desta, os homens e os animais viviam em perfeita harmonia no meio ambiente. Mas o tempo foi passando e infelizmente os homens passaram a agir diferente para com os animais. Hoje em dia não há mais lugar no mundo onde os caçadores não estejam atacando e acabando com todas as espécies vivas, matando e depredando sem piedade os pobres animais. Eles vão atrás de todas as espécies com suas armas a fim de matá-los e vendê-los. Mas felizmente existe um trio muito dedicado, Tommy, Aura e Siebert. Siebert, comporte-se! Este dedicado trio, Tommy, Aura e Siebert, está disposto a defender e ajudar todos os animais que possam encontrar. Aura e Siebert As focas do Ártico Norte Uma das muitas espécies em extinção a qual vem sendo perseguida pelo homem. A pele branca das focas bebês são muito procuradas, rende muito em todos os cantos do globo. Vivendo em grupos, os bebês nascem com uma linda pele branca, sendo depois trocada pela pele escura dos adultos. Esta é a história de uma das focas bebês. Nós vamos acompanhá-lo e ver como ele cresce e aprende a sobreviver nessa imensa terra gelada. Escuta-se, papai. As motos da neve, os caçadores de focas, é depressa. Mas para onde estamos indo, papai? Precisamos correr. As focas bebês estão em perigo. Estamos chegando. É aqui mesmo, podem parar. Vamos, não temos tempo a perder. Esperem, seus idiotas. Tenham muito cuidado com as peles. Eu as quero em boas condições para poder vendê-las. Agora, mexam-se, homens. Mas o que está havendo aqui, oh... Droga, o que isso significa, oh... O que quer aqui, Esquimó? Nós temos um trabalho a fazer. Vocês não vão ferir estas focas. Você está brincando comigo? Agora saia do meu caminho. Não temos o dia todo. Não. Vamos lá, homens. Vamos nos mexer. Parem. Vocês não vão matar esses animais aqui. Isso eu quero ver. Não deixem esses Esquimóssos estar vocês. Ele não pode parar a gente sozinho. E essas crianças também não podem fazer nada contra a gente. Volte aqui, Esquimóssos. Eles não vão fazer nada. Eles estão sozinhos. Não é bem assim. Parece que estamos em maior número agora. Eu sugiro que você junte os seus amigos e deem-o fora. Eu vou, mas por enquanto. Não foi a última vez que você ouviu falar de grafite. Grafite. Eu vou me lembrar. Muito bem, pessoal. Como sabiam que estávamos aqui? O som chega muito mais rápido quando não há vento, Aura. Nós ouvimos as botas de neve e pensamos que poderia haver problemas. Então, como veem, crianças, os caçadores matam as focas bebês para pegar as suas peles brancas. As peles são muito valiosas e rendem aos caçadores muito dinheiro. Os caçadores são homens maus? Essa é uma boa pergunta. Eles matam os inocentes filhotes de focas. E isso não é uma coisa boa de se fazer. Deve existir outros tipos de trabalhos que eles possam fazer sem precisarem ser caçadores de focas? É claro que sim, Aura. Eles escolheram caçar. E eu suponho que seja isso o que os faz serem maus. Mas esquimós caçam focas também. Isso não nos faz ser maus? Esquimós caçam focas adultas para comer e se vestirem. Esses caçadores de filhotes matam por profissão. E por causa disso, a existência delas está ameaçada. Algum dia não haverá mais nenhuma foca na face da terra. E é isso que os homens maus fazem. Tio Smoke! Oh, parece o Tommy. Por que vocês não estavam mais cuidados? Vocês podem causar um acidente aqui. Guaralimpem toda essa bagunça. O tipo de ajuda que eu preciso parece que acabou de chegar. Olá para todos. Que bom que estamos aqui. Tommy, esta vai ser as melhores férias escolares que já teve. Para onde nós vamos, seu Smoke? Groenlândia. Groenlândia? Sim, Groenlândia. Linda essa época do ano. Tommy vai ter umas férias maravilhosas. Eu não sei, Tio Smoke. Eu estava pensando em ir ao Havaí ou algum lugar parecido. Eu trouxe nos acessórios de praia. Se preocupe, Tommy. Nós temos uma casa de máquinas bem quentinha. Vai ter uma temporada maravilhosa. Verá. Mas o que vamos fazer na Groenlândia? Vamos caçar focas bebês. Caçar focas bebês? Tio Smoke! Não, não, Tommy. O que Carbono quer dizer é que... Nós vamos caçar as focas bebês que estiverem doentes e machucadas para poder ajudá-las. Nós o quê? Mas, Smoke, eu pensei que nós fôssemos a Groenlândia caçar os filhotes para depois ver... Para depois ver se conseguimos ajudá-las, como eu disse. Certo, sufúrico? É certo, Smoke. Eu não sei o que eu estava pensando. Adeus. Vejo vocês em breve. Esta sala do Lébidomia é aqui que nós traçamos todas as rotas. Carbono, você tem que ser mais... Tio Smoke, veja! Uma baleia! Com a sua casa, hein? Ha, 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 ha. Achou. O garoto pensa que nós vamos procurar focas doentes e machucadas. Eu não quero que ele descubra a verdade. Vocês entenderam? Sim, é claro, chefe. Sem problemas, Smoke. Puxa vida! Valeu aos assassinos! Essa vai ser uma grande viagem. Já sei, vou conhecer muitos animais terríveis. Tio Smoke, você viu aquilo? São arcas nadando bem perto do barco. Essa vai ser uma viagem de tanto, Tio Smoke. Vou contar tudo depois. Tio Smoke, vou contar tudo depois. Obrigado por ter me trazido. Tio Smoke, vou contar tudo depois. Tio Smoke, vou contar tudo depois. Uma foca bebê? Como veio parar aqui? Você deve ter nadado muito por debaixo do gelo. Você está muito longe do resto do seu grupo. Não se preocupe, filhotinho. Não se preocupe, filhotinho. Vou levar você de volta para sua família. Olha, filhotinho, é um grupo de focas. Tudo bem, filhotinho, vai ficar com seus pais. Você está salvo aqui. Muito bem. Vamos rever o plano mais uma vez. Quando nós quebrarmos a camada de gelo, qual a primeira coisa a fazer? Nós agarramos os bebês e depois corremos de volta para o barco com eles. Não é isso? Não. Se fizermos isso, o garoto vai saber o que realmente estamos fazendo. Hã? Mas qual é o grande problema se o garoto descobrir que somos caçadores de focas? Porque eu não quero que eles saibam, é por isso. Eu garanto que gostaria de mim. Eu quero que continue assim, entendeu? Tudo bem, tudo bem. Nós podemos continuar. Então nós vamos pegar as peles enquanto o garoto estiver dormindo e ele nunca saberá de nada. Então o tio de Tommy e seus amigos são realmente caçadores de focas. Eles conseguirão esconder isso de Tommy por muito tempo? E quanto ao nosso pequeno amiguinho, a foca bebê, O que acontecerá com ele quando os caçadores chegarem? Nós saberemos de tudo isso no próximo episódio de Seabird. O Colar Smoke e seu bando estão tentando atacar as focas. Ele pretende atacar os filhotes de focas para vender as suas peles. Tommy ainda não descobriu o que seu tio pretende fazer. Ele descobrirá? Vamos ver. Lançar a âncora! Deixe tudo a mão, sulfúrico. E depois traga para o deck. Eu quero tudo pronto para amanhã. Por que não começamos agora? Espere. Melhor despistarmos a área no caso de espiões. Ah, você está certo, Carbono. Vamos começar logo com isso. Desça a prancha. Traga as coisas, sulfúrico. Certo, capitão. E lembre-se, não bata na minha cabeça como fez da última vez. Ei, espere aí. Não pode falar comigo dessa maneira. Além do mais, o único que estava usando o chapéu de foca era você. Tudo bem. Vamos checar a área para ver se não há nenhum outro tipo de animal por aqui. Escute, capitão. Aonde está o garoto? Tommy? Ele deve estar dormindo ainda, eu espero. Vamos lá, vamos começar por onde vimos as focas no ano passado. Espere aí, Smoke. Se você não queria que o garoto soubesse que era um caçador de focas, por que então trouxe ele com a gente? É, quem precisa de problemas? Eu prometi para ele que lhe mostraria a Groenlândia, certo? Agora calem-se. Que estranho. Onde eles foram? Atrás daquele gelo. Que estranho. Eu vi três filhotes parados bem ali. Para onde é que eles foram? Eu acho que vi um. É, peguei. Ah, peguei um. Eu vou pegar. Então nós não pegamos nada, nem mesmo um filhote. É, Smoke, é uma foca bebê, é duro de se ver na neve. E por que está cochichando? Está sem voz? Não, seu idiota. Eu tenho que convencer o Toby que nós vamos cuidar das focas doentes. Ah, não se preocupe com isso, Smoke. O garoto não sabe de nada. Ah, Toby! Olá, tio Smoke. Eu vou dar uma volta por aí, tudo bem? Ah, eu vou dar uma volta por aí. Ah, vai, 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 vai! Ah, ei, ei, calma! Não tenha medo! Eu sou o Tommy, e você? Tudo bem, focas não tem nomes. Bem, eu vou dar um pra você. Que tal, Silly? Não, já sei, Sibbert. Que tal, Sibbert? Bem, estou feliz em conhecê-lo, Sibbert. Eu estou bem ali naquele barco. Eu gostaria de estar passando as minhas férias de verão nos trópicos, mas meu tio, Smoke, insistiu em virmos para Goiânia. Ele disse que nós vamos ajudar as focas doentes e machucadas, mas até agora nós não começamos a procurar. E eu também não vi nenhum medicamento a bordo. Olhe o que nós achamos, Sibbert. Uma caverna. Isso é muito legal. É toda de gelo. São pequenas porções de água que viraram gelo. Olhe só o que eu vou fazer com isso. Ei, espere por mim. Veja, Sibbert. Isso é um colar que eu tenho há sete anos. Ele tem uma medalha de ouro. Agora ele é seu. Essa vai ser a maneira de eu reconhecer você mesmo à distância. E todos saberão que eu sou seu amigo. Sabe, ficou muito bem em você. Estou cansado. Eu vou tirar uma soneca por enquanto. Eu vou tirar uma soneca. Ah, é você, Sibbert. Como chegou até aqui? Acorde e tome. O café está pronto. Carbano! Um bebê! Um bebê! Uma foca bebê está a bordo. Uma foca bebê a bordo aqui? E como foi que ele chegou aqui, é? Eu não sei, mas está aqui. Não, é claro. Ele só pode ter vindo para o barco sozinho, Smoke. Muito bem, muito bem. Vamos ao trabalho. O que você está procurando, Tio Smoke? Me diga, garoto, onde você escondeu aquele pirote de foca? Responda para o Tio Smoke. Agora é tarde demais. Ele está enganando a gente. Ah, deixa pra lá. Ah, já vou lhe dizer que eu o vi aqui tão claro como estou lhe vendo agora. Ah, eu sabia que não estava sonhando. Você vai dar uma beleza de caçote. Corra, Sibbert. Nós conseguimos, Sibbert. Não se preocupe. Vamos para a caverna. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Parece que o tio Smoke está com problemas agora. Não se preocupe. 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 Vamos para o barco. É. Boa ideia. Vamos tentar tirá-la dessa fria. Vá puxando, carbono Devagar Para, carbono, você realmente não tem jeito Eu disse a você para me deixar cuidar do guindaste Foi só um acidente Espere todo mundo saber que estamos trabalhando para um homem de neve Cuidado, o Smoke pode ouvir Ele está coberto por tanto gelo que provavelmente está hibernando Hibernando? O que é hibernando? É quando você dorme por seis meses ou mais Dormindo? Por seis meses? Não vai ficar com fome? Não, ele terá muitos sonhos Sonhos com muita comida Rapaz, quando nós o tirarmos dessa provavelmente já estará congelado Talvez nós pudéssemos deixá-lo congelado Ah? É Hum, quem sabe Não teríamos mais chefe por perto E trabalhar duro por tantas horas É, nós podemos ter bastante tempo para almoçar Eu só estou pensando numa coisa O que é? Nós não temos geladeira aqui no barco Muito bem Aqui ficará perfeito Eu vou começar a aquecer o forno E você pega o carvão Com isso vai descongelar Você é um grande e gordo estúpido Eu não sou estúpido Você pediu carvão Eu trouxe o carvão Você é um idiota Eu não sou um idiota Ei, você Me ajude Vá colocando o carvão no saco Será que eu tenho que fazer tudo por aqui? Mas que tipo de criaturas imbecis vocês são, rapazes? Cérebros de minhocas, imbecis, abombalhados, idiotas Vocês não teriam feito isso mais rápido? Eu vou descongelar vocês dois Seus idiotas Vamos Nós temos que achar um garoto e aquele maldito filhote agora Olhe Eu aposto que vamos encontrar seus pais aqui, Sidor Vá, Sidor Está tudo bem Vá em frente Uma lança? O que eu fiz? Você acha que eu vou ferir as focas? Não, não, não Eu não poderia machucá-las Elas são minhas amigas Você está mentindo Todos os caçadores de foca são iguais Matam as inocentes focas bebês Oh, não, não Eu não sou um caçador Eu jamais mataria qualquer tipo de animal Eu não sei Ora, Sidor Eu acredito em você Vi que você é amigo da foca bebê Você deu a ele um colar também Oh, é uma beleza Você deve ser legal Qualquer amigo de Seabird é meu amigo também Sabe, nós esquimós não caçamos os bebês O meu nome é Aura Meu nome é Tommy E só estou aqui por causa do meu tio Smoke Que é caçador Tommy! Os caçadores, eles estão aqui Estão atrás das focas Vamos, temos que detê-los Veja, as focas estão fugindo Mas o que está acontecendo Smoke Você disse que o garoto não nos traria problemas É, ele seria um amigo também E ele está espantando todas as focas Eu sei, mas ainda ficou Eu vou manter os garotos ocupados e vocês dois pegam a foca Crianças, parece que vocês têm um pequeno problema aqui Você sabe perfeitamente qual é o problema, Tio Smoke Vocês estavam tentando caçar essas pequenas focas Caçar essas pequenas focas? Nós? Não, você está totalmente enganado Não pense que somos bobos, senhor Ciberty, foja! Oh, seu, como pode? Eles estão atrás dele Sobre, Ciberty Vamos, Aura, nós temos que salvá-lo O que vamos fazer agora, Zulfurico? Ele conseguiu escapar Ninguém escapa de mim assim Vamos! Olha, Tommy É... Veja Crianças Qual é o problema com vocês, rapazes? Não conseguem dar conta no final trifoca? Parece que terei que cuidar eu mesmo disso Vamos! Vem, esta última vez que eu vou lhe dizer Volte para o marco Eu vou explicar tudo a você quando chegarmos lá Agora vamos, eu tenho trabalho a fazer Ah, você é um esquimó, hein? Você defende as focas Tire as mãos dela Eu não quero que você machuque Ei! Ah, checa! Você nunca mais vai viajar com a gente É, vamos pegá-los, chefe Cuidado, rapazes! Lanças! Lanças? Mas quem está atirando? Estamos sendo atacados Ai! Vamos dar o fora daqui Papai! Ele veio para nos ajudar Não quer que os caçadores matem mais nenhuma foca bebê Vocês aí, o que querem com essas crianças? Quem? Nós? O que queremos com essas adoráveis crianças? Não, senhor, nada mesmo Eles são os malvados caçadores de focas, papai E estão tentando matar nosso amigo, o Cybert Vocês três vão esperar aqui até as autoridades chegarem Papai, eles estão fugindo Pegue eles Não se preocupe, Aura Nós os pegaremos depois Papai, eu quero que conheça o Tommy Ele protege as focas Seu tio é um dos que comandam os caçadores Sim, meu tio não é de todo mal Mas eu não quero voltar a ficar com ele Eu quero ajudar as focas Por que você não vem e fica conosco por enquanto? Nós lhe daremos abrigo e ensinaremos tudo o que você precisa saber sobre o nosso país Obrigado, eu aceito Vamos, vamos para casa Nós nos vemos depois Oh, o Cybert Estamos contentes que esteja aqui Agora nós seremos amigos para sempre Certo, Aura? Agora o trio foi formado E nossos três amigos são corajosos mosqueteiros Mas terão que ter muito cuidado com os caçadores de focas Agora você está junto com os três nessa aventura Então não pode perder o próximo episódio de Cybert Isso é um iceberg? Os planos de caçar focas de Smokey não deram certo Mas outros, muitos outros terão a mesma ideia Muitos perigos ainda estão por vir para Tommy, Aura e Cybert Na luta para salvar as focas Bom dia, crianças Hora de levantar Papai, agora não Só mais um pouquinho Vocês preferem ficar na cama Então não quero ver a surpresa Surpresa? Que surpresa? Bem, levante-se e venham comigo Aqui está, Tommy É para você e Cybert Os dois poderão ficar melhor acomodados aqui Mas é fantástico Sigam-me, vamos lá dentro Você e Cybert ficarão seguros e aquecidos aqui Tommy, você dorme aqui E Cybert, você dorme ali Deixe-me mostrar uma coisa Deixe-me mostrar uma coisa Isto é para Cybert Ele poderá entrar com mais facilidade Agora, experimente-me, meu bom amigo Tente Vamos, Cybert Seja corajoso Pode entrar Não tenha medo Agora, vamos lá fora Vocês ainda não viram a melhor parte Tommy e Aura Cada um terá a sua Fantástico Agora vou poder explorar toda a Groenlândia Olha isto, Tommy Aqui você tem dois rádios E aqui Aqui é o radar Nós pensamos que podem nos contar onde estão os caçadores, Tommy Elas também funcionam como anfíbios O princípio é muito simples O que está olhando? Ah, só alguns esquimós lá embaixo Eu espero que não descubram o que estamos fazendo Sem chance Grafite já acertou tudo Vamos, Aura Vamos apostar uma corrida Eu levo o Cybert comigo Eu vou vencer O que o helicóptero está procurando? Cybert teve um mau pressentimento quando o viu Não consegue dormir, Cybert? O helicóptero lhe trouxe más recordações Cybert O que está fazendo aí? Por que não está dormindo na sua cama? Acorde Vá dormir na sua cama O que é de errado, Cybert? É aquele helicóptero, não é? Mas não precisa se preocupar com ele, Cybert Ele já se foi Ele está longe agora Você quer que alguém vá tentar achá-lo? Tudo bem Vamos Aura, vem aqui Nós vamos procurar o helicóptero Eu quero mostrar a Cybert Que não precisa ter medo Tudo bem, Cybert Já estão aqui Enquanto isso, não muito distante dali Havia um grupo de focas tomando banho de sol Sem saber que o grande perigo ainda estava por vir Nós temos um grupo de grande aqui Tem muitos filhotes na nossa frente Vamos agir rápido Estão bem Estou bem Rapaz, isso vai ser divertido Aqui tem um Basculhando toda a imensa Groelândia Tommy, Siebert e Aura ainda não obtiveram sucesso Em achar alguma pista que pudesse levá-los até o helicóptero Agora só temos o mar na nossa frente, Siebert Quer ir até o iceberg para dar uma olhada? Tudo bem É uma boa hora para ver como funciona esse anfíbrio Eu aposto que não vamos achar nada lá, eu tenho certeza É hora de começarmos a vasculhar a área Ligue o radar, Aura Tem algum tipo de metal naquele iceberg, vamos verificar Deve haver algum tipo de metal atrás daquele gelo, vamos Aura Veja, há pegadas no gelo Vamos segui-las Bem, parece que achamos o nosso helicóptero Eu conheço aquele homem Muito bem, homens, vamos trabalhar dobrado, vamos deixar todas essas caixas na posição Mas não vai dar, Graffi Escute aqui palhaço, se você não gosta existe uma porção de homens esperando uma chance para trabalhar aqui Mexam-se Mexam-se Como está indo, Larry? Vamos encher todas Espero que isso não seja o que estou pensando Vamos dar uma olhada O que você achou, Silver? O que há nessas caixas? Ou não? Nós temos que fazer alguma coisa, nós prometemos, lembra? Uhum Eu tenho uma ideia, mas é necessário esperar o anoitecer Tudo bem, então vamos esperar Muito bem, esses fios trocados irá determos até descobrirem Não poderão levantar voo assim Vamos ver o que eles vão tentar com as focas agora, sem o helicóptero Grupo B, barco número 9, seção D Grupo C, barco número 1, seção D2 Dirijam-se para lá, eu estarei no helicóptero Afirmativo, chefe O que está esperando? Já devíamos estar voando, vamos logo! O que é isso, Tommy? Eu não sei, não foi isso que eu planejei Vejam, escondidos ali, atrás deles, foram eles que fizeram tudo isso, peguem-nos e tragam-os aqui Uma parede de gelo, vamos voltar, depressa Gasolina O meu isqueiro Vamos tirar vantagem disso, vamos embora Vamos tirar vantagem disso, vamos embora Eles estão podendo nos parques Esses não voltarão aqui por um longo tempo Tommy e Aura cumpriram sua promessa Um outro grupo de focas foi salvo Mas terá este trio sempre sucesso em arquitetar seus planos? Vamos descobrir Não percam o próximo episódio de Seabird 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 Что é seu bag and call O que é isso, talvez Ele liga Deu его Seabird 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 Legenda por Sônia Ruberti